Olá pessoas, eu sou a Raul. Eu sou a Gabriela. E você que é o Nanão. Esse é mais um vídeo de Rekt. Agora, como prometido, a gente tá trazendo vídeos mais independentes, fora de canais. Logo, a gente vai continuar trazendo Rekt de canais, lógico, aleatoriamente, mulher, amor e tudo. Mas eu falei pra Gabriela que eu meio que tava sentindo necessidade de a gente fazer. A Rekt da gente discorda, a gente mesmo indo lá no Twitter fazendo isso e tal. E vocês, assim, muitas pessoas concordaram, gostaram, tudo a gente tá trazendo vídeos de hoje, cara. Então a gente tá aqui no Twitter aqui, cara. Eu não uso o Twitter, beleza? Mas quem quiser seguir lá, pode seguir, mas eu não uso o Twitter. Eu tô aqui na página, sei que é errado rir pela quebra de expectativa, beleza? Então, ou seja, tem a foto de quem? Olha de quem tem a foto aqui, ele mesmo. O Meliones. Então, cara, seguinte. Essa parada vai ser mais chip post do que outra coisa, pessoal. Só porque eu teria a foto dele ali, mano. Então, se você gostou desse tipo de vídeo, você quer mais, cara, você deixa aqui nos comentários. O link dessa página tá aqui na descrição, fixado na descrição, nos comentários e tudo. Então vá até lá. Quem quiser seguir no Twitter, na Twitter, segue. Eu não mexo no Twitter, tá? Só entro mesmo pra ver essas páginas e tal. Então eu acho muito engraçado e se vocês quiserem a gente traz mais, beleza? Obrigado, Nike, por fazer o mínimo. O mínimo é PP, sem uma. Ai, caralho. Ai, caralho. Fui comer o cu da mina. Não tinha lubrificante. Usei óleo em gênero. Que isso? Mano, essa porra é chip post da caralho. Isso é chip post, né? Isso é que eu falo. Muita galera tava mandando disparada que eu achava que não é chip post, tá ligado? Essa é Jennifer, seu namorado Pedro a deixou porque ela pesava 170 quilos. Jennifer começou uma dieta em um plano de exercícios com suplementos da Herbalife durante três anos. Porém, ela não foi capaz de perder peso. E na direita temos a Gabriela. Eu vi uma menina de cinco anos chorando. sozinha. Você tá bem? Eu perguntei. Você sabe onde tá o papai e a mamãe? Não. Ela chorou mais. Cara, eu amo trabalho. Ai, meu Deus. Ai, caralho, meu Deus. Pesado, 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 pesado pra caralho. Vamos lá. Tá chorando, já tá vendo. Tá bom de sal. Vou falar pra minha primeira vez. Caralho. Caralho. É o nosso namorado dele, não é isso? Ah, caralho, velho. Isso é chip post, né, caralho? Que eu tava falando. Lá a galera tinha mandado muito meme normal, tá ligado? Chupar o bico do peito, não... Da tesão. Da tesão. Agora eu entendi, porque toda vez que faço isso, o cachorro... É o homem norte, cara. Caralho, mano. Nossa. Dá tesão, mas chupar o bico do peito, não. Apesar que agora chupar sai leite, né? Você tá jogando Minecraft com sua namorada. Ela morre e respalna a casa do seu amigo. O que você faz? Analisa as opções de matar. E depois joga Minecraft. Boa. Qual a maior dificuldade que você tem sendo surda? Ouvi. É pesado, velho. É uma partida da vez que eu lembro disso, eu lembro daquele... Você lembra? Ele era gay, né? Mas ele era surdo. Ele... Ele era gay, né? Mas ele era surdo, tava assim... Não que ele seguisse surdo, mas ele era surdo, assim. Aí ele ficava lá na frente da loja, assim, né? Aquela cara dele, assim. Aí o Maico, Maico, uma vez, dá um grito no ouvido dele. Tipo, se ele era surdo, mas um grito muito alto perto do ouvido, dá um estampido. Segundo ele, ele escreveu uma vez. Caralho, anda, anda! Começava a gritar. Nossa, era muito engraçado, velho. Aquele que ele me dê a caneta. Peguei. Tá com você. KKK. Tá comigo o quê? Fariu. Ai, caralho. Puta que pariu, mano. E aí, me explica isso. Que tanto homem gosta de mulher baixa. Baixinhas são fofas e dá vontade de cuidar e proteger. Mentiroso. Quando eu vejo baixinhas, eu fico com vontade de meter bicuda. Pô, mulher baixinha é vida. Né, mulher? Mulher baixinha não. Eu, né? É, você é a mulher. Você é o chão da minha vida. Você é meu tesãozinho. Minha gostosa pra caralho. É bom que não precisa ficar na ponta do pé pra fazer nada. Entendeu? Só abre a boca. E já é foda na hora de beijar, na hora de fazer amor, né? Eu tenho que ir lá, eu tenho que descer a cabeça, dar um bitoquinha, subir de novo. Aí dá uma botada e desce na bitoquinha. O rumo de bairro não é baixo e só isso. Quando meu ex faleceu em um acidente na estrada, eu fiquei quatro anos sem entrar em um carro. Mas agora eu saí. Eu saí e perguntei. Ai, caralho, mano. Então, galera, esse foi o vídeo, cara. Tipo, desculpa as nossas falhas de edição, de tudo. A gente sempre reagiu. A gente sempre fez reaction reagindo daquela forma lá. Então a gente vai se aperfeiçoar. Eu vou tentar melhorar a edição, melhorar a forma de transição pra quando a gente ler e tudo. Vai ficar show, tá ficando legal. É um novo formato que a gente tá fazendo. Beleza? A gente vai continuar com o reaction de canais. Portanto, vocês viram que a gente postou, mas a gente vai trazer tipo de vídeo assim também. Se inscreva no canal se você gostou, cara. Se gostou muito, compartilha com todos os amigos nas redes sociais. Se você virou na cidade de Inés Marais, deixa eu ver no canal. Tchau, galera. Um abraço. Beijo. Beijo.